Oi, amores! Bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo ao nosso canal. Amores que estão chegando, bem-vindo ao nosso canal. Canal Idária Moreno. Bem-vindo, meus amores. Aqui eu falo sobre Deus, falo em Deus, superação, amor e natureza, amores. Bem-vindo. Amores, o assunto, amores, o assunto hoje é plantando suculentas no vaso cuia. Amém? Plantando suculentas no vaso cuia. Amores, eu tirei, eu já plantei aqui algumas para adiantar, para que nosso vídeo não venha ficar tão longo. Amém, meus amores? Sim, então eu já adiantei aqui. E não vou estar identificando o nome das suculentas, porque elas agora são bebê. Porque tem umas que a gente nem define quem é, quem é, né, o nome. Mas eu prometo para vocês que assim que o vaso estiver totalmente formado, tá, amores? Eu vou estar olhando, observando, cuidando. Quando o vaso estiver formado, eu vou estar compartilhando com vocês, mostrando a evolução das nossas suculentas, como ela desenvolveu, quanto tempo levou, quantos meses, né? E como ela está identificando o nome, né, o nome da nossa suculenta. Essa aqui dá para ver, mas não vou dizer agora, só quando o vaso estiver, tá? E ela dá uma, ela é uma eixeveria bem grande, então eu deixei esse espaço para ela aqui, ó. Assim, para que ela possa desenvolver aqui, amores, ó. Para que ela possa ter todo esse espaço aqui para ela crescer, né? Esse espaço para ela crescer. Aí, essa aqui, ó, é todos são bebês, né? Que eu costumo assim, amores, tirar os bebês, retirar os bebês do berçário e colocar nos seus vasos, nos vasos individuais, né? Mas hoje eu quis assim, quis compartilhar, estar compartilhando com vocês que eu quero um vaso cuias suculentas, né? Para mim mesmo, esse aqui é meu, né? Para mim decorar a minha varanda, né, amores? Que linda, amores. Quando eu postei no canal o vídeo, o espaço das suculentas, né, amores? Isso era um novo projeto, porque como vocês sabem aqui no canal Idária Moreno, no espaço Idária Moreno, eu cultivo todos os tipos de plantas. Aqui eu falo de natureza e plantas todos os tipos mesmo, né, amores? Eu tenho um novo projeto de novas plantas aqui no nosso espaço, né, no nosso canal, mas isso só vai ser possível lá na minha propriedade rural, né, amores? Preciso de muito espaço mesmo, aqui já está o último vídeo que eu fiz para vocês, né, mostrando uma visão aérea, já não cabe mais nada, está lotado. O espaço também da nossa suculenta desenvolveu, amores, fantasticamente, né? E quero aproveitar, amores, para falar sobre substrato, que vocês sabem que eu desenvolvo, né? Eu não sou cientista, mas amo fazer experiências e como eu consumo uma grande quantidade de substrato, eu tinha que estar criando um para que ficasse bem mais em conta, mais barato para mim, né? E eu fiquei criando, fiquei criando, cheguei à conclusão das plantas, né? E aí eu precisava agora da suculenta, criar um substrato especial para a suculenta que elas iam se adaptar. E fiquei criando, fiquei usando o meu, fui tirando alguma coisa, colocando o outro, fui criando, criando, cheguei à conclusão do substrato para a nossa suculenta. Aí, areia, areia, esterco, animal e palha de café em pequena quantidade, né, amores? Só para... E também, amores, eu quero aproveitar, e olha aí, amores, né, que você sabe que todas as nossas plantas, elas precisam de um substrato leve, bem drenado, né? A suculenta também precisa de um substrato bem leve e arenoso, né? Então, é com areia, eu não uso terra, uso areia. Para fazer, e tem que ser assim, ó, soltinho, leve, né? É, ó, criei, tá pronto o nosso substrato para a suculente. Então, agora eu tenho o substrato de outras plantas, das plantas que eu tenho aqui no espaço, e tenho agora o substrato para a suculenta. Este é o substrato. Amores, quero falar com vocês também sobre assim, né? Você não se preocupe quando você não tem aí na sua região, na sua cidade, o que eu falo aqui, a palha de café, a casca de café, né, outros ingredientes, você pode estar usando o que você tem aí disponível, né? E a terra, a terra de jardim que eu uso, eu cheguei a uma conclusão também na terra. Você veja bem, igual a areia, né? A gente olhar, a areia, como que a areia vai dar, né, um substrato bom? As suculentas são excelentes, maravilhosas, mas o que eu vi, que é real mesmo para eles, o que é certo na realidade, é os adubos, né? O adubo que você coloca, é os nutrientes, que aqui ela vai dar, né, a areia vai dar a terra arenosa. Olha, olha aí, a areia, essa terra maravilhosa, fantástica para a nossa suculenta. E outra terra de jardim que eu uso, que eu desenvolvi para as samambaias, né? E o que mesmo consta é, o que vale mesmo, é os nutrientes que nós colocamos e criamos nosso substrato. Amém, amores? Então, é assim, você usa o que você tem disponível, tá? Não tem que se preocupar, que tem que ser, para ficar bonita a planta, tem que ser igual o que eu crio, né? O que vale é nutrientes na sua, seu substrato. Amém, amores? Se tiver o que eu uso aqui, maravilha, né, maravilhoso. Amém, meus amores? E é isso, meus amores, que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham amado, gostado. Amém, amores? E é isso, amores, né? Eu olho, olho aqui, plantando aqui junto com vocês, né? Esses bebezinhos que se tornarão lindas e suculentas. E eu imaginando assim, né, amores? Como é Deus, é assim conosco. Deus é assim na nossa vida, né? Deus nos cria, nos cria para o seu propósito, aqui na terra, para que nós vivemos e comemos o melhor da terra. E também, amores, ele rega, cuida de nós, para que nós desenvolve, né, nutridos, abençoados, felizes e temos prosperidade, felicidade. É isso, né, amores? É que nós demos flores, né? É isso que Deus tem para a nossa vida, amores. Deus é demais, Deus é tremendo, Deus é cuidadoso, é fiel conosco, né? Nos cuida. Amores, como aqui no espaço, falo de Deus, não tem como eu não falar em Deus aqui, né? Falar da grandeza, a magnificência, a plenitude, a grandeza, a fidelidade do nosso Deus, amores. E eu vejo nós, assim, como uma planta que ele cuida, que ele aduba, que ele rega, né? Para que nós sejamos, assim, reprandecente, né, amores? Obrigado, meus amores, pelo amor, pelo carinho de cada um, amores. E que Deus abençoe os seus projetos, seus sonhos, da sua família, abençoe você espiritualmente, financeiramente, abençoe a sua família espiritualmente, financeiramente e tudo de mais lindo na sua vida. Obrigada, amores. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!